Rangel Adênio falando de Feira de Santana na Bahia, a Princesa do Sertão, em mais um vídeo para tratar de algo muito importante, a adubação foliar. Você já ouviu falar em adubação foliar? Já utilizou? Então hoje a gente vai estar trazendo mais informações aqui para vocês. A adubação foliar é amada por alguns e odiada por outros. Geralmente quem costuma estudar, pesquisar mais, entende os benefícios da adubação foliar. Geralmente quem está preso a ideias do passado termina ficando ancorado na única, na verdade absoluta, da adubação via solo. E hoje aqui a gente vai desmistificar alguns mitos também que foram criados a respeito da adubação foliar como ineficiente. E aí fica a pergunta aí para você. Se realmente a adubação foliar fosse ineficiente, o agro utilizaria? Os grandes produtores utilizariam a adubação foliar? Como é o caso da grande indústria do agro, que é a Olambra? Então responde essa pergunta aí para mim. Sem mais delongas, mãos à obra. A adubação foliar nada mais é do que você aplicar o adubo, o nutriente, diretamente nos estômatos da rosa do deserto. A gente sabe bem que a rosa do deserto tem sua fonte principal de alimentação, as raízes. E a adubação foliar, ela não vem para te fazer não utilizar adubação via solo. Não, adubação de base a gente usa, adubação de reposição, como época de chuva que a gente faz também com adubação inteligente, que também já foi contestada por algumas pessoas que ficam presas naquela base do NPKzinho. Ou seja, o NPKzinho faz aquela coisa ali. Então a ciência, gente, existe exatamente para evoluir. E nós, como seres humanos, temos a capacidade também de evoluir junto com a ciência, aprendendo, né? Então se a gente vai de encontro às novas tecnologias, a gente fica atrasado. Então é isso aqui que se trata a adubação foliar. Você aplicar o nutriente diretamente nas folhas, né? Via pulverização nos estômagos. Eu uso essa bomba aqui, né? Com o motor da JetBraze, que ela é eletrostática. Você pode usar qualquer tipo de pulverizador manual, aquele pequenininho de um litro e meio, aquele de três litros, e assim vai. Esse aqui tem 20 litros, porque a gente usa para uma quantidade maior de plantas, né? Eu resolvi me dar de presente, de Natal, não lembro o ano, para facilitar, né? Que haja bombar com a mão esquerda para tanta planta. Mas enfim, a grande vantagem da bomba eletrostática é que ela faz a gota viajar diretamente para a folha e para a planta. Porque ela é atraída, né? Quando ela sai no bico do pulverizador, ela recebe uma carga de energia. Eu vou estar mostrando para vocês aí o... Deve aparecer aí no lado para vocês. Onde é que liga? Nesse botãozinho azul, né? Você liga e desliga a parte de tensão. Onde a pulverização recebe a carga positiva, que é atraída por carga negativa. E tem uma eficiência maior da aplicação. Mas, 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 o kit angionutrição total, que é o que a gente trabalha, existem diversas outras adubações foliares, tá gente? Você pode utilizar. Mas, aqui a gente gosta do kit angionutrição, porque ela tem todos os macros e micronutrientes necessários para a planta. Além de ácidos fúbicos, né? Então tem tudo o que a planta precisa aqui, além de ser quelatizado. Você já ouviu falar nessa palavra quelatizado? A quelatização, na verdade, é a união dos íons positivos com algumas moléculas negativas. Que faz com que exista uma eficiência muito maior na aplicação foliar. Além de evitar a queimadura de folhas. Você que já utilizou alguma adubação foliar, pode ter tido problema de queimadura de folha. Então, esse adubo aqui, ele é quelatizado. Quando você for procurar um adubo foliar, procure um que seja quelatizado, para você evitar a queimadura. E também evitar aplicar em horários de pico de sol, né, gente? Isso aí é base para toda aplicação foliar que você for fazer, também de defensivo. Porque o que é que acontece? Você aplica com sol intenso, as folhas vão receber ali os nutrientes com água. E aquela água vai evaporar muito rápido, ficando o quê? Somente o sais, né? Que termina gerando queimadura. Com o adubo quelatizado, isso se reduz a praticamente zero, né? É mínimo o acontecimento de queimadura. Eu nunca tive aqui queimadura. Já apliquei, inclusive, em horários de sol. Não indico, tá, gente? Eu estou dizendo assim que são testes extremos, como foi o teste da poda das minhas plantas na chuva. Não é que eu indico que você for dar debaixo de chuva. Aqui a gente costuma fazer testes em tudo que a gente se propõe a fazer, inclusive a questão do kit, para que você não venha ter problema quando você utilizar. Então, o que é que acontece com a adubação foliar? É uma adubação muito mais rápida. Se você quer ter resultados mais rápidos, a adubação foliar vai te fornecer essa velocidade. O que a gente nota é que as pessoas querem ver flores, né? Lógico, gente, volto a dizer, poda também ajuda, tá? Eu sempre explico. Quanto mais você poda a sua planta, mais galhos você terá mais floração. Porque a rosa do deserto só flora na ponteira. Ela não vai florar em outro lugar. E a adubação foliar, ela age muito rápido, né? Volto a dizer também que a gente não está com isso aqui, dizendo que você não deva ou não possa fazer adubação de solo. Sim, a gente faz adubação de base. Existe uma adubação chamada adubação de base, quando você replanta. E aqui a gente tem o Ângel Replantio, que você pode olhar no site também da gente. Ou usar um outro adubo também, que seja rico em fósforo, né? O fósforo, ele tem muita dificuldade em se locomover no solo. Então, é indicado que se aplique o fósforo na parte do substrato, quando você vai replantar. E a reposição, você pode fazer aqui. Todos os macronutrientes e os micronutrientes, você pode repor aqui, semanalmente, né? Como é a aplicação do kit. Um comparativo muito interessante que eu gosto de fazer da adubação de solo, com relação à adubação foliar, é que os adubos de solo, alguns micronutrientes, a maioria dos micronutrientes, e o cálcio não consegue se translocar na planta, né? Os macros principais, nitrogênio, fósforo e potássio, a planta consegue transportar, né? De acordo com a sua necessidade. Tipo, tirar nitrogênio de folhas mais velhas e jogar em folhas mais novas, né? Gerando deficiência também na planta. Se ela está precisando retirar macronutriente e folhas mais velhas para jogar em folhas mais novas, significa que sua planta está com deficiência nutricional. E a adubação foliar faz isso perfeitamente, né? Principalmente com aquele adubo que fica esquecido, né? Aquele componente, né? Na verdade, que fica esquecido pela maioria das pessoas que cultivam rosas do deserto, né? O cálcio. Fala-se muito do cálcio e boro. Beleza, é muito legal utilizar em consonância os dois. E aqui tem cálcio e boro, tá, gente? No quiche. Não falta nada aqui. Só que o cálcio, né, é um componente da adubação que ele não consegue ser translocado na planta. Então, muitas vezes você fez, colocou cálcio no substrato e você precisa reaplicar. A melhor maneira é essa aqui, ó. Que vai direto nos estômagos das rosas do deserto, né? Então, período de frio também, a eficiência da adubação foliar se mostrou muito boa, né? As plantas têm uma boa resposta para a adubação nos períodos de frio. Você pode usar em consonância com sua adubação preferida de solo. Só que aqui você vai ter resultados bem mais rápidos, né? Para vocês terem ideia, alguns nutrientes chegam a ser absorvidos a partir de alguns minutos da aplicação, né? Tem tempos diferentes para cada macro e para cada micro. Só que essa absorção é muito mais rápida. Para você que quer ter resultado, que você quer ver floração, adubação foliar resolve. E eu gosto de indicar o Kit Angel porque a gente já vem testando há muitos anos. Quando a gente passou a disponibilizar para vocês, a gente já vinha com o teste há bastante tempo, tendo florações maravilhosas, plantas mais resistentes, que é a questão do cálcio que eu falei há pouco, né? Que às vezes ele é esquecido, né? E o cálcio atua diretamente na formação da parede celular, né? Evitando, assim, plantas que apodrecem fácil, tendo aqueles problemas que a gente costuma ver em rosas do deserto, né? E muita gente só associa, muitas vezes, o cálcio boro, né? Que eu estou batendo aqui bastante por conta desse detalhe, né? Que ele não pode ser transportado na planta, né? E o cálcio e o boro as pessoas associam só a floração e não é. Ele não está ligado somente à floração. Floração, gente, é um detalhe de uma boa adubação. Você não pode pegar, como eu vejo pessoas fazendo, só aplicar cálcio e boro. Ah, Angel, você tem aí o cálcio e boro separado? Não vai adiantar, gente, né? Significa na alimentação, você... Ah, espinafre é bom pra isso e aquilo. Aí você só come espinafre, não. Tem que ser uma alimentação balanceada. E esse Kit Angel aqui, nutrição, a gente tem tudo. Todos os macros primários, macros secundários e todos os micronutrientes. em quantidade equilibrada pra sua planta. Tanto que quem usa sempre dá relato aí. Vocês vão ver também nos comentários aqui do vídeo algumas pessoas que já utilizam. E realmente tem resultados maravilhosos como os que a gente mostra aqui. A gente já está preparando as nossas rosas do deserto para a primavera. Eu fiz poda agora, né, no período de chuva e já comecei a aplicar o Kit, como vocês vão ver. Ainda está chovendo um pouco aqui, acontece, chove, para, chove, para. A planta, após a aplicação, já vai absorver bastante nutrientes e mesmo que seja ali lavado alguma coisa, vai para o substrato. que a planta também absorve a adubação foliar pelas raízes. Outra vantagem também é da adubação foliar. A adubação foliar tanto pode ser usada foliar quanto via raízes. Mas a adubação de solo não pode ser usada para as folhas. Se você dissolver ali aquele adubo de solo e jogar nas folhas, você vai queimar sua planta toda. Então, tem uma tecnologia para que esse nutriente esteja jogado direto nas folhas. E com a aplicação dessa adubação foliar, específica que eu gosto de falar do Kit, tem N adubações foliares que você pode encontrar. Então pesquisa direitinho, vê se é quelato, né, quelatizado, para você evitar problema de queimadura, para você ter uma eficiência melhor, né. Junto com a adubação aqui também do Kit, vai um espalhante adesivo, né, sensacional também, que ajuda na... não deriva, né, faz com que as gotas sejam direcionadas às folhas, ao caldex, né, da planta, tendo assim uma eficiência muito melhor. Então, eu vou mostrar para vocês aí rapidinho como é que a gente faz a preparação aqui do... da nossa calda, né, e explicar também como é a ordem, né, que perguntam muito sobre qual ordem deve ser usada na aplicação, né. Então, vamos lá. O Kit Angel é composto por nove itens, né, nove itens líquidos, né, e um item em pó, que são os micronutrientes, né. Toda semana você vai fazer a aplicação de um item, mas o espalhante adesivo, que é o Angel Hook. Então você pode utilizar em qualquer sequência que não vai ter problema. uma ordem dos fatores não altera o resultado, ok? Então você pode fazer da maneira que você achar melhor. A sugestão que eu faço é que você numere cada item que você vai fazer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, e aí você usa naquela sequência. Se a semana você usou um, na outra você usa dois, três, aí você sabe. Acabou, volta tudo de novo. Então, semanalmente você vai fazendo isso aqui. Então, pra uma bomba de 20 litros, né, eu peguei aqui o Angel Imunidade, né, que a gente falou bastante aí do cálcio. Nesse item tem cálcio, não tem boro. Existe um outro item que tem cálcio e boro. Tudo controlado, gente. Tudo na medida perfeita pra suas plantas, né. Então, aqui tem cálcio, outros macros e micronutrientes aqui também, ok? Então você quebra o lacre do Imunidade e você vai colocar, deixa eu virar aqui pra mim, pra eu ver, 20 ml para 20 litros, ou seja, 1 ml por litro, né. Aqui porque é muita planta. Pra você, em 1 ml vai fazer bastante planta, né. Bom, aqui você pode jogar direto na bomba. Primeiro você coloca água. Eu vou colocar nesse vasinho aqui de 600 ml pra que você veja a ação do produto, né, quando cai na água. Depois a gente vai jogar no pulverizador de 20 litros, né. Então, 1 ml por litro. Aí eu venho aqui, ó, com espalhante adesivo. É aquele item que eu te falei que faz o trabalho de espalhar as gotas, né. E não deixar ela se afastar das plantas, né. Ela é atraída pela planta, né. Ela é antideriva. Faz com que as gotas sejam direcionadas também para as folhas, ok? Então, esse item, a gente vai colocar também 20 ml aqui. 1 ml por litro, ok? Coloquei aqui. E você vai estar vendo aí a ação do Angel Hook, né, numa folha. É bem interessante. Vou tentar fazer aí pra você colocar no lado. E aí você vem e coloca aqui na água, né. Ele, além de espalhante adesivo, também tem nutriente, tá. Esse espalhante adesivo, ele tem nitrogênio também em sua composição. Aqui você vai mexer, jogar na bomba e aplicar. Não tem erro. Uma vez por semana pulveriza bastante as folhas. Mesmo aqui que está tendo chuva, né, eu vou fazer a aplicação. Porque a absorção dos nutrientes é muito rápida, né. E os nutrientes que não são absorvidos tão rapidamente, se acontecer uma chuva, por exemplo, ele vai ser lavado e vai pro substrato. A planta absorve da mesma maneira. A eficiência da adubação foliar se prova com o uso. A gente já está fazendo aqui. Você vai espalhar, né. Nota que a cauda aqui está bem verde, né. Um verde bem escuro por conta do espalhante adesivo. Mas quando a gente jogar realmente na cauda de 20 litros, vai ficar uma coloração bem mais clara, né. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Espero que você conheça essa adubação pra você tirar suas próprias conclusões, né. Eu sempre digo, pra quem está oferecendo, é muito fácil. Porque a gente já fez teste pra os nossos clientes que já usaram, mas pra quem não fez, né, o teste de fato, fica aquela interrogação na cabeça. Então, faça um teste. Você pode testar tanto o Kit Angel, que você encontra aqui no link abaixo no site, né. Que eu super indico porque a gente faz uso. Aqui a gente só indica o que a gente usa porque é testado. Existem inúmeras adubações foliares, sim. Muitas são boas, sim. Outras, não tanto, que a gente testou. Muitas não entregam aquilo que a gente precisa, né. Não é quelatizado, termina queimando folhas. E a gente vem testando há bastante tempo pra realmente poder oferecer algo de qualidade pra vocês. Então, se você chegou por agora, gostou do conteúdo também, considera se inscrever no canal, ativar o sininho pra ser notificado. Toda vez que a gente postar conteúdo novo aqui pra vocês, sempre voltado ao conhecimento, né. A arte de ensinar, né, como eu postei lá no nosso Instagram, não depende de termos técnicos, né. Depende de informação precisa de uma forma que você entenda, né, aquilo que a gente tá querendo passar. Então, é isso que a gente se propõe. Espero estar conseguindo atingir esse objetivo, que é de passar informações para vocês. Forte abraço e fica com Deus.